Bonsoir a todos! Esse foi ele, bienvenue! Agora de camiseta do nosso evento, a grande missão de caneca, ative o seu francês. Tô me achando, tô me achando. Bora lá, tô brincando com vocês, mas vamos lá que hoje a gente tem aula de conversação com a Daye, que é da turma 17, é uma ativadora. Eu acredito que seja a primeira aula, já que ela é da turma 17, a gente vai descobrir assim que ela entrar e que ela me falar Cucu Elisa. Quando ela me falar Cucu Elisa, eu já sei que é ela. E eu sei que eu posso chamá-la. Gente, hoje foi o dia maluco que o Theo não dormia nunca. Pra vocês terem uma ideia, faz 10 minutos que ele dormiu. E aí, cadê a Daye? Daye, 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 oê tu? Pra quem nunca participou das nossas aulas de conversação, eu vou explicar rapidamente como funciona, tá? Pra que vocês saibam o que que vocês estão fazendo aqui. Olha a Isa aí, que participou com a gente ontem. As aulas de conversação eu chamo... Ah, aqui, achei a Daye. Daye, eu já vou apertar aqui pra te chamar, antes eu vou só deixar os recados aqui, o que que é essa aula de conversação. Então, essas aulas de conversação que eu estou fazendo, acontecem com os meus alunos ativadores, que fazem parte do meu programa completo de francês ativo. E esses ativadores, a gente está selecionando pessoas bem variadas. Então, gente que nunca fez aula de conversação, gente que já fez aula de conversação. Um pouco por coincidência, os primeiros que participaram aqui, quase todos, eram a primeira aula de conversação, ou tinham feito poucas aulas por enquanto. Mas aí, a ideia é que seja de fato uma aula. Então, o convite é a errar mesmo, tá? O convite é participar de uma aula de conversação de meia hora. E essa aula vai funcionar da seguinte forma, eu vou fechar a área de comentários. Então, vocês não vão poder comentar durante a aula, porque a aula não é ao vivo com todo mundo comentando, a aula é da Daye, né? Só que vocês vão poder, é como se vocês fossem umas mosquinhas, podendo pescar aí algumas coisas de aprendizado que a Daye vai mostrar pra gente, mesmo sem ela saber. Porque quando a gente se abre ao erro, a gente se abre a que outras pessoas também possam aprender com a gente. Então, fica o meu convite, vou chamar a Daye. Epa, peraí, que eu não sei o que eu fiz. Daye, cadê tu? Peraí. Ai, meu Deus do céu, tô fazendo besteira. Peraí, peraí, peraí. Daye. Ué, a Daye sumiu. Tá aí, ainda Daye? Por favor. Vamos fazer o seguinte. Me fala que o Coeliza é de novo. Deixa eu ver, deixa eu achar aqui. Que fofinho o Theo com os novos brinquedos, vocês viram? Quero essa caneca. Já tem gente querendo a caneca. Ih, examei sua aula, me inspirou muito. Essas aulas também têm servido de muita inspiração, tanto para os ativadores, quanto para os não ativadores. A Rebeca tá impressionada com a quantidade de aulas. Você não sabe nem da metade. Oh, très bien, Josie. Cadê? Cadê, gente? Não tô mais achando a Daye. Achei de novo. Vamos lá, de novo. Lente de contato que eu coloquei hoje cedo, já incomodando. Voilà! Salut, Daye! Comment vas-tu? Ça va! Salut, Elisa! Salut, bonsoir! E olha, pessoal, vou fechar aqui a área de comentários agora, que a Daye apareceu. Então, fiquem ligados, que daqui a pouco eu abro de novo, tá? Mas, por enquanto, vou me concentrar aqui na minha ativadora, Daye. Daye, quel est ton nom, ton prénom? Mon prénom, c'est... Dayane. Dayane. Dayane, d'accord, en français, ça serait Dayane. 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 Mas, eu prefiro Daye. Tu prefiro Daye. Todo mundo se chama Daye, d'accord. Oui, oui, todo mundo se chama Daye. Super. Alors, Daye, avant de começar, dis-moi, tu és do grupo 17. Oui. E tu n'as jamais pris de cours de conversación ou tu as déjà pris un cours de conversación? Sa conversación, sa... 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 C'est la première fois. La première fois, ok. D'accord, bienvenue. C'est très tranquille. Merci. Et comme j'ai dit en portuguay, mon invitation, c'est que tu puisses faire beaucoup d'erreurs pour que je puisse te corriger, d'accord? D'accord. Alors, on y va. Daye, tu habites au Brésil? Tu habites au Brésil? Oui? Dans quelle ville? Tout d'abord, Élise, je voudrais te remercier pour cette invitation. Je suis très contente d'avoir la chance. Oh, non, non, ne t'inquiète pas. C'est moi qui te remercie d'être disponible un samedi soir pour un cours de conversation. Donc, je te remercie. Et Daye, tu habites à São Paulo ou dans une... Où tu habites? Non, j'habite à Mariana. Mariana? C'est la ville à côté de Preto. Tu connais? Oui, je connais, je connais Mariana, je suis déjà allée. Et aussi, malheureusement, Mariana est devenue très connue avec le grand accident des barrages qu'il y a eu il y a quelques années. Cet accident terrible des barrages. Donc, je pense que la majorité des gens connaissent Mariana maintenant. D'accord, tu es étudiante, tu travailles, qu'est-ce que tu fais? Je suis étudiante, mais je suis professeure aussi. J'ai terminé... De quoi? Portugais, la littérature... Oh, de portugais! Donc, tu es ma collègue de profession. Et ma collègue. De la littérature brésilienne aussi. Et tu as un auteur préféré? Il y a un auteur que tu adores? Il y a beaucoup. Il y a beaucoup d'auteurs. Il y a beaucoup d'auteurs, oui. Par exemple, dis-moi un auteur que tu aimes beaucoup, brésilien ou de langue... Un brésilien? Brésilien, j'adore Guimarães Rosa. Oui, Guimarães Rosa, tu as... J'ai étudié un auteur que s'appelle Milton Hatton. Oui, je connais. Il y a beaucoup d'intertextes entre Milton Hatton et Flaubert et d'autres auteurs... D'autres auteurs, d'autres auteurs... D'autres auteurs de la littérature française. C'est pourquoi aussi que j'ai décidé... Que tu as dit? D'apprendre le français? Oui, oui. Très bien. Donc, tu aimes la littérature francophone aussi? Française, je vais dire. Francophone. En fait, francophone. J'adore. Quels sont les auteurs que tu connais francophones? Je connais Léopold Senghor, je connais Marie Scondé, je connais... Attends, j'ai oublié maintenant, mais j'adore très bien Martinique. Martinique, je ne le connais pas. Le livre est... Cahier d'un retour au pays natal. Oui, César... Aimé César. Aimé César, oui, oui, voilà. J'ai dit que je ne savais pas, mais à la fin, je savais. Et Tai, est-ce que tu as un style de littérature préféré? Vous pouvez répéter? Tu as un style de littérature que tu préfères? Un style, par exemple, la poésie, les romans... Quel est ton style? Je préfère les romans. J'ai étudié les romans... J'ai étudié les romans à mon master. J'ai terminé mon master. J'ai terminé mon master au... Trois romans du Milton Hatton. Et j'ai créé un projet de doctoraire. Doctoraire? Doctorat. 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 Pour étudier le roman... Le nouvel roman brésilien. Et ses relations avec la dictature. La dictature? La dictature brésilienne de 1964. Oui. Et quels sont les auteurs que tu étudies brésiliens? Qui sont ces nouveaux auteurs brésiliens de nouvelles littératures brésiliennes? Bernardo Kuczynski, c'est un professeur d'AUSP. D'accord. Du journalisme. Il a perdu son frère. Pendant la dictature. Oui, son frère, c'est possible. Non. Père? Non. La femme... Très bien, très bien. Sa soeur. Il a perdu sa soeur. Oui. Pendant la dictature. Ok. Elle a disparu. Oui. Elle a disparu, on dit. C'est avec le verbe avoir. Elle a disparu. Elle a disparu. Oui. J'ai tout dit aussi Claudia Laje, Beatrice Bracher, cette éditeur. De la éditeur à 34. Oui. D'accord. De la maison d'édition. Je sais que le nom de la maison d'édition, c'est Éditeur à 34. Mais une éditeur, on dit ça en français, une maison d'édition. Maison d'édition. Maison d'édition. Donc, tu lis beaucoup. Tu es une grande lectrice. Oui. J'ai commencé à lire un livre en français. Wow ! Quel est le livre ? J'ai commencé la première fois à lire un livre de Camus. Mais je pense qu'il a été très difficile pour moi maintenant. Quel est le livre que tu as choisi de Camus ? L'étranger. L'étranger. D'accord. L'étranger. L'étranger. Merci. Et alors, tu as changé de livre maintenant ? Oui, je vais lire maintenant du roman Garry, un roman qui s'appelle La vie de Vançois. Oui, c'est très beau. Tu aimes ? Et tu as trouvé que c'est plus facile que Camus ? Vous pouvez répéter ? Oui, tu as trouvé que Romain Garry, La vie de Vançois de Romain Garry est plus facile que Camus ? Ah oui ? Plus facile. Beaucoup, beaucoup plus facile. Beaucoup plus facile. Beaucoup plus facile. Et pourquoi tu as senti ça ? C'est une question de vocabulaire ou de temps verbal ? Qu'est-ce que c'est ? Le vocabulaire est plus quotidien. D'accord, plus quotidien, oui. Plus quotidien. La narrative est plus simple. Je ne sais pas comment dire. Plus simple. Camus, un peu le style de Camus, c'est qu'il y a beaucoup de descriptions très minutieuses, comme si c'était un film. La littérature de Camus, tu as l'impression que tu es dans un film parce qu'il décrit tout, 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 tout. Je ne me souviens pas parce que j'ai lu Romain Garry quand j'étais à l'école. Et il y a une histoire très intéressante sur Romain Garry, je pense que tu sais, mais c'est qu'il a gagné un prix très important de littérature française, de Goncourt, voilà. Et il a été très déprimé après avoir gagné ce prix, un peu comme s'il devait écrire des livres très importants toujours. Et alors, il a créé un pseudonyme, Émile Ajar. En réalité, je pense que la vie devant soi, c'est Émile Ajar. Oui. Et il a gagné le Goncourt de nouveau. C'est vraiment un génie de la littérature. Mais j'ai lu, j'ai lu quand j'étais à l'école, je devais avoir 14 ans, quand j'ai lu La promesse de l'aube, qui est de Romain Garry. Je ne connais pas. Je ne connais pas. Donc, je ne me souviens pas très bien. Ces vacances, ma mère m'a parlé du livre La vie devant soi. Et malheureusement, après, Romain Garry, il a commis suicide. Il a été très déprimé. Je pense qu'il est mort. Il s'est suicidé après quelques années. Il a été très… il a eu beaucoup de mal avec le succès qu'il a fait. Mais je ne me souviens pas très bien de cette histoire. Mais ces vacances, ma mère m'a parlé de ce livre et ça m'a intéressée. J'ai eu envie de lire. De quoi parle le livre ? Il y a maintenant un film au Netflix. Sur Netflix ? Sur Netflix. Oui, on dit sur Netflix. Parce que tout ce qui est Internet, on dit sur. Donc, on dit sur Instagram, sur Netflix, sur YouTube. Netflix, c'est sur Internet. C'est sur la télévision, mais c'est sur Internet. En fait, donc sur plus tout ce qui est Internet. Merci. Sur Netflix, qui s'appelle Rosa et Momo. Oui. Qui est une adaptation de ce livre. De ce livre. Oui. Je n'ai pas vu. J'ai vu le film ? Non, non. Ah. C'est la histoire d'un enfant. D'un enfant, oui. D'un enfant qui est musulman. Et il habite avec Rosa, qui est une ancienne. Une nouvelle dame. Une nouvelle dame. Et l'enfant qui raconte son histoire. L'enfant raconte l'histoire de la vieille dame. Ou l'enfant raconte. Oui. Et toi-même. Et toi-même. Et de lui-même. Et son histoire aussi. D'accord. Et lui-même. Merci. D'accord. C'est drôle parce que j'ai un autre livre que j'ai lu et que j'ai adoré. Qui est un livre français aussi. Du même auteur que j'ai créé un podcast et plein d'articles sur mon blog. Sur ce livre dont j'ai parlé hier d'ailleurs. Qui s'appelle. Ah non. Oui. Pardon. Oscar et la Dame Rose. Hier, j'ai parlé de ce livre à Isabelle. Qui est entré. Et j'ai enregistré tous les audios du livre Oscar et la Dame Rose. Et en fait, ce livre, il fait partie de quatre livres qui sont une série d'histoires qu'un même auteur français, qui s'appelle Éric Emmanuel Schmitt, a créé sur l'enfance. Et dans chaque livre, il parle d'une religion et la relation d'un enfant à cette religion. Et il y a un des livres qui s'appelle Monsieur Ibrahim et les fleurs du Coran. Et c'est l'histoire d'un petit garçon qui s'appelle Momo. C'est pour ça que j'ai pensé à ça. Et qui est... Il s'appelle Momo. Oui, il s'appelle Momo. Et il est juif. Donc, il n'est pas musulman. Il est juif, le petit garçon. Et sa mère est morte. Comment ? Alors, Rosa. Rosa, en la vie de Vincent, elle est juive aussi. Elle est juive aussi. Ah, d'accord. Alors, c'est la relation d'un enfant musulman et une vieille dame. Alors, le livre que je te raconte, c'est le contraire. Peut-être que l'auteur s'est inspiré. Parce que c'est l'histoire d'un petit garçon juif. Et le vendeur... Tu sais, en France, les petits supermarchés très populaires, tout petits, on les appelle fréquemment chez l'Arabe. Parce que très fréquemment, le propriétaire est un musulman. Donc, les gens qui travaillent à l'intérieur sont d'origine de pays de l'Orient. Donc, de pays arabes. Et alors, fréquemment, en France, on dit Ah, je vais acheter des tomates chez l'Arabe. Je vais, chez l'Arabe, acheter un yaourt, n'importe quoi. Et alors, donc, l'histoire, c'est de ce petit garçon Momo, qui s'appelle Moïse et qui est juif, avec Ibrahim, qui est le propriétaire de ce petit supermarché près de chez lui. Et qui est un vieux monsieur. Ah, c'est intéressant parce qu'il y a les deux... Et c'est toujours une idée de relation entre générations, mais aussi entre religions différentes. Très intéressant. J'ai envie de lire La vie de Vançois. Tu me le recommandes ? Tu penses que c'est un bon livre ? Je suis au début du livre. Mais je ne sais pas parler... Au passé. Non, le passé composé, j'ai appris... Un peu. Un peu. Mais en portugais, nous utilisons... On utilise... Jérondif. Ah, d'accord. Jérondif. Donc, tu as deux options en français. Soit tu vas utiliser le présent, simplement. Soit tu peux utiliser l'expression être. Donc, tu vas conjuguer le verbe être. En train de... Et un verbe à l'infinitif. Par exemple, si tu veux dire... Je suis en train de lire. En train de lire. Oui. Je suis en train de lire. Je suis au début. Ah, je suis au début. C'est ça que tu veux dire ? Je suis au début, mais je suis en train d'adorer... Non. D'accord. Alors, parce que là, ça fait... C'est un peu bizarre de dire, je suis en train d'adorer. Tu peux dire, mais tu peux simplement aussi dire, pour l'instant, j'adore. Pour l'instant. Et alors, tu utilises le temps au présent. J'adore. Pour l'instant, j'adore. Pour l'instant, j'adore. Excellent, excellent. Je vais le noter. Je vais commencer à le lire. Il faut que... Ça fait très longtemps que je n'arrive pas à lire, parce que j'ai créé notre... Avec Elisa, le projet avec Elisa. J'ai été enceinte. Théo est né. Je n'arrive pas à dormir la nuit. Donc, je n'arrive pas à lire. Mais j'ai très envie. Ça me manque beaucoup de lire. Est-ce que tu adores Marguerite Duras ? Oui. Alors, ma relation avec Marguerite Duras, c'est une relation de famille. Parce que ma mère est une fanatique de Marguerite Duras. Et il y a spécifiquement un livre qui s'appelle Un barrage contre le Pacifique. Tu connais ? Que j'ai adoré. J'ai adoré. Je l'ai lu quand j'avais 17 ans, je pense. J'ai adoré ce livre. J'ai écouté ton émission ? Oui. Tu as vu ? Oui. D'accord. J'adore. Et ma mère est psychanalyste et ma mère parle beaucoup de Marguerite Duras dans son travail. Donc, je pense que j'aime beaucoup Marguerite Duras pour ça. Et il y a une autre histoire, c'est qu'il y a une pièce de théâtre que j'adore de Marguerite Duras. Quand je faisais du théâtre, je voulais faire cette pièce, mais je n'ai jamais réussi à la faire, qui s'appelle Savannah Bay. C'est l'histoire d'une jeune fille qui rencontre une vieille dame. Et nous ne savons pas très bien si c'est la même personne dans deux moments de sa vie ou si c'est une petite fille et sa grand-mère. Et l'histoire, c'est que cette vieille dame perd sa mémoire. Elle a l'Alzheimer ou elle perd sa mémoire. Elle ne se souvient pas très bien de plus rien. Et la jeune a besoin que cette vieille dame lui raconte une histoire qui est l'histoire de sa vie, qui a à voir avec l'histoire de sa vie. Et la vieille dame ne se souvient pas. Et alors, pendant toute la pièce, la jeune essaie de faire la vieille dame parler et raconter cette histoire. Et ce qui déclenche la mémoire, ce qui aide la vieille dame à avoir un peu plus de mémoire, c'est une chanson d'Edith Piaf qui est très, très belle et qui s'appelle « Les mots d'amour ». Et qui est à peu près comme ça. Alors, toute l'histoire, la vieille dame oublie les paroles de la chanson. Elle commence à chanter et elle oublie. Elle dit « Je n'arrive plus ». Et c'est toute l'histoire. C'est très, très beau. J'aime beaucoup. Donc, quand j'étais actrice, je voulais faire cette pièce. Mais je n'ai jamais trouvé une vieille dame pour faire la pièce avec moi. Et est-ce que tu connais la Marguerite Dura du cinéma ? Oui. J'adore India Song. Ses films. Ses films. Alors, on a India Song. Comme c'est Marguerite Dura, c'est une personne, tu vas dire ses films. C'est le pronom possessif pluriel. Ce n'est pas pluriel, pardon. Singulier. Mais qui possède quelque chose au pluriel. Ses films. Ses films. Voilà. Oui, India Song. J'ai vu India Song et j'ai vu un autre. La femme du Gange. La femme du Gange, non, je n'ai pas vu. C'est un autre. Les petits chevaux de Tarkina. Je pense que ça s'appelle comme ça. Les petits chevaux de Tarkina. Super, Daïe. Dis-moi une chose. Tu savais un peu de français avant ou pas du tout ? Tu peux me dire la vérité. Non, c'est compliqué parce qu'en fait, j'étudiais un peu de français quand j'étais à l'université. Oui. Un peu. Mais je n'ai parlé pas. Je n'ai parlé rien. Tu as appris des règles, mais tu n'arrivais pas à parler. J'ai appris peu. Comment on peut dire ? Français, français instrumental. Ah, d'accord. Français instrumental. Donc, pour pouvoir lire des textes. D'accord. Ok. Mais en temps court que j'apprends de lire, c'est plus confortable. Wow, 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 wow. Bon, je vais faire commencer. T'as mis achos ? Vou ativar aqui os comentários pra quem tá assistindo com a gente. Se tiverem perguntas pra Daïe. E aqui eu vou agora dar um pouco de feedback. Eu tava perguntando agora pra ela, assim, mas é sério que você não falava nada de francês antes? Eu não sei quem aqui entende ou quem não entende francês, mas o ponto é que eu mesma... E aí tá parecendo que é fake o que eu tô falando, porque todos os alunos que estão entrando, eu tô falando a mesma coisa, né? Tipo, não acredito. É a primeira aula mesmo? Eu tô sempre... Eu pedi pra Sabrina, que trabalha comigo. Sabrina, vamos pegar gente também que nunca fez aula, pra mostrar pras pessoas que é possível, né? Aí ela pegou um monte de gente que nunca fez aula. Só que todas as pessoas tão arrasando. E eu não tô falando assim, ah, quem não tá arrasando não pode, ao contrário. Todo mundo, gente, tipo, tem espaço, tá? Mas eu tô realmente impressionada. Então eu tava perguntando pra Daïe se de verdade ela não tinha feito a aula de conversação, ou se não tinha aprendido francês antes, que às vezes as pessoas também entram, às vezes, no meu curso tendo feito um pouco. E você, então, só fez o francês instrumental da faculdade. Que serve pra conseguir... Pô, uau. E aí eu não falava nada, nada mesmo. Entender também não era fácil. Foi... Na verdade, quando eu comecei seu curso, eu encarei como se eu tivesse começando do zero mesmo, assim. Pra mim, foi bom, sabe? Agora, o que eu acho que faz toda a diferença, e eu mordi a língua, foi a metodologia ativa mesmo, assim. Por que que você mordeu a língua? O que você quer dizer? Que você achava que não ia rolar? Que não ia ter nada de... É, não. É, assim. É que é totalmente diferente, né? Eu tenho que tomar cuidado com o que eu falo aqui pra as pessoas não criarem uma outra ideia. Mas eu já tinha lido algumas coisas sobre metodologias ativas, de aprendizagem. E tem muitas coisas que eu acho umas balelas, assim. Aí, quando eu via as suas propagandas, né? Tem que ativar o seu francês, aí eu ficava assim um pouco... Hum, será? Mas faz toda a diferença. Assim, eu tento seguir religiosamente a coisa do MMS, do Matam e de Soir. Eu faço minhas tabelinhas toda semana pra ficar me punindo, assim. E dá pra perceber, né? Dá pra perceber porque você já falou aqui pra gente. Você falou de livro. Que também é uma coisa que, às vezes, tem gente que demora pra começar a ler. Mas é muito legal perceber que o MMS é, na verdade, você ter a liberdade de ser quem você é durante o seu aprendizado. Você não precisa ficar fazendo uma coisa muito chata pra você e só depois, um dia, quem sabe, usufruir dos benefícios de ter aprendido uma língua, né? Eu, quando aprendi inglês, era um pouco assim. Tipo, eu tinha que fazer um monte de coisa que eu achava um saco. Pra quem sabe, algum dia, eu conseguir ler um livro em inglês. Ou quem sabe, algum dia, eu fazer qualquer coisa com a língua inglesa. E aí, sempre eu pensei nisso. Tipo, cara, mas será que não dá pra gente fazer? Tipo, ser a gente, ouvir um tipo de música que a gente já gosta ou ler coisas que a gente gosta. Então, eu fiquei muito feliz que você trouxe isso, né? Você gosta de letras, de literatura. Você foi estudante de letras, tá entrando aí no doutorado estudando literatura. Então, é óbvio que você tem que trazer literatura pro seu aprendizado. Porque é isso que vai fazer sentido. E é isso que vai te empolgar também e te desafiar no sentido de te manter em movimento. Então, realmente, parabéns. Muito, muito legal a sua aula. Foi muito legal. Eu até esqueci quase que eu tava numa aula. Tava aqui me divertindo na conversa com você. É claro também, tem sempre apontamentos pra fazer. Deixa eu ver aqui. Tem duas coisas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Eu anotei sete coisas. Algumas delas eu fui falando pra você durante. Duas coisas de pronúncia e o resto são três coisas de pronúncia. E o resto são pequenos detalhes que é muito rápido de você pegar. Eu vou pra esses feedbacks e depois a gente conversa mais aqui um pouquinho de como foi. Então, coisas que eu falei. Então, primeiro tem aquele sur, né? Sempre que a gente vai falar de algum aplicativo ou alguma coisa que é sua na internet, a gente fala sur. E a razão disso é que quando a gente antigamente, não sei se você lembra, não sei quantos anos você tem, se você tem a minha idade mais ou menos, você vai lembrar. Ou se você é mais nova, 25? 27. Não sei se você vai lembrar, mas quando surgiu a internet nas casas das pessoas, a gente falava navegar na internet. Em português. Que é uma coisa que meio que saiu, né? A gente não fala navegar. Ah, vou navegar na internet. Mas a ideia era, tipo, surfar numa onda. Ninguém surfa dentro da onda. A gente surfa em cima da onda. E por isso a preposição que a gente usa em francês é sempre sur. Então você vai falar sur Instagram, sur WhatsApp, sur Netflix, né? Que foi o exemplo que você me trouxe. Depois, pronúncia. O je tu dis. Até foi uma coisa que eu corrigi a Isa ontem também. Que esse é um erro muito comum pra quem fala português. Porque em português a gente fala estudar. Se você pensar em espanhol, já que você estudou letras, eu sei que eu posso pegar algumas coisas de línguas variadas que você vai entender. Se a gente pegar a língua em espanhol, é estudiar. Tem o i na língua espanhola. E aí, esse i existe em francês também. E a gente precisa pronunciá-lo. A conjugação é Então o i está sempre presente nesse verbo. É um erro comum porque a gente pensa em português, né? Estudar. E aí fala étude. Mas étude é o estudo. É a coisa, não é o verbo. É um erro simples, tá? Obviamente, isso não vai bloquear de forma nenhuma a sua comunicação. Depois, ainda de pronúncia, a gente tem C'est l'histoire. Que na verdade é um pouco de pronúncia, mas é aquela história de fazer a elision. Quando eu começo com uma vogal ou com um H, eu tiro a letra E ou A do artigo, le, la, e vira l'apostrofe. Então eu não falo la, c'est la histoire, mas eu falo c'est l'histoire. É um detalhe. Também. E outro ponto é você melhorar um som. Que eu acho que você ainda não pegou direito. Que é o som A. Que tá na palavra O-T-E-R. Que pra você é bem importante. Porque você vai usar pra caramba, por exemplo, essa. Que é o que eu brinco, né? Eu chamo de cara de vômito brincando. Mas ele ajuda a gente a pegar esse som. Então tem que abrir um pouco mais a boca. Não é O-T-O-R. É O-T-E-R. É quase um A. O-T-E-R. O-T-E-R. Vou lá. Aí saiu certinho. E aí só tenho mais dois detalhes. Um eu tinha falado também que era o C. Filma, né? Eu já nem vou falar disso aqui. Outra coisa. Quando a gente usa nomes de pessoas em francês a gente nunca usa artigo. Em português eu falo Ô, Paulo. O livro Do Camus. Tem um artigo aí. Em francês é proibido usar artigo com nome de pessoa. Seja o primeiro ou o nome de família. Então você não pode falar Do Camus. Mas tem que falar De Camus. Um livro De Camus. Super dica essa. Eu erro em todas. Porque eu sei que eu coloco. E agora eu deixei a última pro final. A última pro final. Que na verdade foi a primeira coisa que eu notei da sua aula de conversação. Mas eu deixei pro final porque é uma coisa que até quem vai pro Perfeccionement continua errando. É uma coisa que a gente precisa trabalhar um tempo maior. Então não se aflija. É só pra você ir colocando isso na sua cabeça. Existe uma diferença em francês entre qui e que. As duas palavras significam que em português. Mas a gente usa que quando vem um verbo logo depois e a gente usa o que quando vem um sujeito depois. Eu não me lembro eu devia ter anotado sua frase eu não me lembro qual que era sua frase. Mas eu não me lembro. Não vou nem inventar que eu lembro porque eu não me lembro mesmo eu devia ter anotado a frase toda. Mas é prestar atenção nisso. Principalmente agora que você vai ler eu te convido a dar um próximo passo que é começar a escrever. E você pode começar escrevendo coisas bem curtas. Eu sempre gosto de sugerir que lá no começo você deve estar no módulo sei lá 8 por aí 6 7 7 Maravilha. Você pode começar a escrever tipo um diário e já que você está lendo você pode tentar escrever como foi a sua experiência de leitura. Não precisa ser um diário da sua vida inteira. Mas pegar alguma coisa que você queira monitorar tipo fazer um bullet journal e fazer isso em francês sabe? Acompanhar tipo Eu já estou fazendo um pouco Já estou fazendo isso um pouco Eu gosto assim E a regrinha do que e do que eu acho que foi uma das coisas que eu aprendi na primeira ou na segunda semana que eu peguei uma aula que era não era para o meu nível mas eu falei deixa eu ver aqui qual que é aí eu vi essa diferença do que e do que que eu já não erro na escrita eu sempre observo se o que vem em seguida é sujeito ou verbo mas o que eu não tinha anotado é que tinha diferença na pronúncia Sim super é que e que que então um é bem fechado com e e o outro é totalmente aberto sorrisão que que então é bem diferente bom você viu que não é muita coisa que eu anotei são realmente detalhes são detalhes que vão fazer você se sentir mais à vontade mas não de forma nenhuma tipo tudo isso que eu anotei nada disso vai atrapalhar a compreensão o que é muito legal porque a sua comunicação já está garantida né então é muito muito massa e eu queria saber de você um pouco como foi essa sua primeira experiência Ah eu adorei adorei mesmo assim estava ansiosa estava um pouco ansiosa com medo eu até conversei com a Sabrina antes porque eu tinha pedido ajuda pra ela também não sei como eu entro na live aí ela me respondeu agora há pouco aí ela falou ai boa sorte aí eu falei ai vou precisar vou esquecer tudo não imagina você foi muito bem nem parecia que era a primeira aula de verdade eu pensei acho que ela está blefando não é possível os alunos devem estar mentindo só pra se sentirem mais tranquilos se eles fizerem algum erro e não tem essa aqui todo mundo pode eu vou fazer uma coisa também vou tentar trazer gente que já fez várias e várias aulas de conversação pras pessoas sentirem e também é o que eu venho falando a gente não tem que se comparar um com o outro a gente tem que se comparar com a gente se você a sua primeira aula foi assim pra onde você vai é esse o caminho que você tem que traçar e assim eu estou te dando falando isso que você já está fazendo que é começar a escrever porque eu tenho a sensação de que isso é o que te interessa ler, escrever ter esse tipo de contato e não apenas um contato do dia a dia é bem legal isso que você falou porque quando eu resolvi entrar pro curso eu tinha um objetivo e eu falei se eu conseguir ler já está de bom tamanho eu acho que eu não vou conseguir falar mesmo e aí só que eu comecei a me empolgar e aí agora os objetivos foram se ampliando é muito bom o curso de professora pra professora eu acho que está muito bem estruturado mesmo e eu indico pra todo mundo é demais fico muito feliz e olha tem uma coisa que você falou os objetivos eles vão se ampliando e é por isso que eu não gosto de falar pras pessoas tipo as pessoas falam vou ser fluente cara a fluência é uma coisa que vai se transformando também pra cada um quando você não fala absolutamente nada de francês aí você vê alguém que consegue se apresentar fazer uma pergunta básica você pensa assim uau essa pessoa é fluente ela consegue se virar em qualquer situação aí quando você começa a fazer isso você quer dar um próximo passo e você fala não isso aí pra mim já é fácil agora eu quero fazer mais então a fluência eu gosto da ideia de fluência como uma luz assim do fim do túnel que a gente sempre vai perseguindo então nunca vai chegar o momento em que pronto alcancei minha fluência vou guardar na minha gaveta e acabou essa história nunca vai acontecer isso mas é algo que vai sempre nos movendo e vai falando cara olha é legal a gente olhar pra trás e falar olha o quanto eu já conquistei você com seis semanas sete semanas de curso olhar pra trás e falar cara olha o quanto eu conquistei não falava e agora tô aqui entrei numa aula porque meia hora falando sobre literatura e onde ainda eu posso chegar onde eu posso chegar no meu próximo passo onde eu posso chegar daqui a seis semanas então você tem mais sei lá cinco meses vamos arredondar cinco meses é muito é uma coisa viva não é uma coisa tipo é aqui que eu posso chegar e ponto então fico muito feliz com esse seu comentário porque é a ideia mesmo manter as pessoas em movimento quando eu vejo a Ivi aqui nos comentários eu vi um dia que você falou que a Ivi é das primeiras turmas ela é da segunda não da quarta quarta turma aí eu sempre penso eu sempre penso quando estiverem na turma trinta eu vou estar aqui também a Ivi vai ser tipo um dinossauro do aniquilismo é mas assim óbvio né a Ivi depois passou pro perfeccionamento mas a Ivi fala super bem vou ver se eu chamo a Ivi um dia pra uma aula de conversação pra vocês verem também mas eu falei nesse sentido no sentido de fato cria a comunidade exato eu entendi na hora que acabar o curso eu não vou querer ir embora né eu acho que a gente passa por esse sentimento mesmo assim de de querer que não acabe porque é bem gostoso mesmo eu tô me divertindo mas é é isso né é quando a gente faz por isso que eu falo conhecimento é pra ser compartilhado quando eu falo essa frase não é só uma frase da boca pra fora é que quando a gente faz algo que a gente gosta muito a gente quer ser uns transmissores dessa coisa eu tenho uma coisa na vida que não tem nada a ver com o francês que é café especial cara eu gosto muito de café especial e aí tipo qualquer momento que eu posso eu gosto de ensinar as pessoas às vezes eu fico até a chata do café especial tipo eu não só sabia que se você escaldar o filtro não sei o que mas é porque eu gosto aquilo é importante pra mim e da mesma forma o francês pra mim mas também é minha profissão e o francês pra vocês que estão descobrindo língua francesa tipo tem que ser isso sabe tem que acontecer esse movimento de tipo uau olha isso que incrível olha quantas portas podem se abrir eu posso ler um livro eu posso você que tá trabalhando nessa área você pode fazer doutorado sanduíche né estudar você tá estudando ainda mais autores que de alguma forma podem ter você estudou Milton Ratum podia ter alguma algum ponto em comum com a França mesmo que você não faça doutorado sanduíche você pode ir apresentar trabalhos na França e falar em francês e falar com colegas então são coisas que a gente abre portas quando a gente se abre a descobrir um novo idioma senão a gente fica fechado a Denise tá falando embaixadores da língua francesa é isso né a Yves é embaixadora a Liz também que tá sempre aqui a Carol Poço é que a Liz e a Carol Poço não são de turmas tão antigas né mas eu tenho certeza que a Carol e a Liz vão estar aqui daqui a turma 83 e vocês vão estar aqui é isso bom Dai eu queria te agradecer imensamente muito legal alguém tem alguma pergunta pra Dai? pode colocar aqui nos comentários e você gostaria de falar mais alguma coisa? Não eu só gostaria de agradecer de novo gostei mesmo tô me divertindo muito com seu curso e já pra aproveitar né que eu tô aqui eu te faço uma pergunta é eu não não comecei a agendar ainda as minhas aulas né de conversação e eu também não quero queimar etapas aí eu queria aproveitar a sua ajuda só pra te perguntar você acha que eu vou no debut complet no intermediário não pelo amor de Deus nem é legal você pegar em debutant complet porque debutant complet é pra tem gente dentro do curso que tem uma dificuldade maior você como estudou letras e tal talvez tenha uma facilidade maior ou porque tá aplicando muito bem o MMS tem gente que fica um pouco perdido como é que eu vou aplicar então a gente precisa da uma orientação diferente eu acho que você já pode pegar uma primeira aula nível intermediário porque como eu digo sempre língua é tipo alongamento se não for um pouquinho desconfortável é que tá errado e aí você vai sentir como é o nível intermediário se você achar que fica muito fácil você experimenta uma aula nível avançado pra ver que tal agora se você achar que não peraí já teve aqui o seu grau de dificuldade deixa eu ficar aqui um pouquinho mas começa já pelo intermediário ah ok é porque eu não queria mesmo queimar a etapa também eu tô mais não eu quero ir devagar não mas é que também é uma coisa que até no café a ver que executiva alguém falou às vezes quando entra gente mais avançada nas aulas muito iniciantes você por exemplo que tá com uma facilidade grande né de falar se você entra numa aula que tem muita gente que tá com dificuldade de formar frases você acaba não aproveitando a aula e as pessoas acabam se inibindo também porque vem a pessoa e fala cara essa pessoa tá falando super bem então eu tô tudo errado e não tem espaço pra todo mundo tem espaço também pra quem tá com muita dificuldade de criar frase uma coisa assim tem gente que às vezes me escreve e fala quem foi que me falou ah não sabe quem foi eu tava na praia né no eu tava na praia nas férias e a moça que trabalha lá na casa é a casa dos meus pais da praia eu dei o curso pra ela ela vai começar em fevereiro e ela me falou cara eu não sei essas coisas de gramática do português eu não sei o nome das coisas nem em português como é que eu vou aprender em francês ela tava preocupada com isso e eu falei pra ela Eliseane não tem nada a ver tipo você consegue porque você fala português às vezes você não sabe a nomenclatura da coisa e às vezes as pessoas têm uma dificuldade maior porque elas não entendem tipo mas o que que é um sujeito mas o que que é um verbo tipo não lembra ou não entende ou ou teve uma educação básica um pouco mais complexa né sem tanto trabalho refinado nisso enfim tem várias situações diferentes você no caso não é essa pessoa então você precisa voar vai voar vai ser feliz vai falar francês e quem não e quem tem uma dificuldade maior precisa ter um acompanhamento pra resolver essas questões também né pra não se sentir perdido é mais isso entendi obrigada Elisa de rien merci a toi et à très bientôt a gente se vê dentro das aulas do curso merci beaucoup Dai e bonne lecture quero que você conte pra gente quando você terminar o livro d'accord bisous bisous Dai tchau 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 que massa muito muito legal aqui a conversa espero que vocês tenham gostado aliás me conta aqui gostaram ou não gostaram acredito que vocês estejam aprendendo bastante com as pessoas porque a gente vê as pessoas se arriscando inclusive até esqueci de falar com a Dai foi muito legal porque ela não usou português em nenhum momento não sei se vocês repararam ela foi indo e mesmo quando ela não sabia ela ia tentando falar em francês e essa é uma atitude muito legal é uma atitude que é legal vocês irem atrás disso e é uma questão de mindset mesmo de mentalidade enfim dito tudo isso galera vocês me abandonaram grande parte de vocês me abandonaram hoje 7h47 da manhã e aí o Paulo me falou imagina se no sábado não acordaram cedo imagina no domingo então amanhã a gente vai fazer outro horário o nosso café vai acontecer mas ele vai acontecer no período da tarde eu vou divulgar tudo certinho olha Malu Malu te me manque eu vou divulgar tudo certinho no stories e amanhã então a nossa primeira live de amanhã será às 11h15 da manhã combinado? então quero ver vocês ativando o francês de vocês ó tô me achando aqui com a minha camiseta grande missão minha canequinha ative o seu francês quem quer ganhar uma eu vou sortear acabei de ter essa ideia vou sortear camisetas e canecas durante a nossa grande missão então entre na grande missão participe da nossa grande missão francês ativo que vai acontecer do dia 25 ao dia 31 de janeiro tá pra você participar gratuitamente é só você apertar aqui em cima na minha bolinha aqui nessa bolinha que tem a minha cara aperta lá e aí você vai conseguir ver um link esse link é pra você se inscrever na grande missão aperta deixa o seu nome seu e-mail e participe e se alguém aqui ainda não está no grupo do whatsapp da nossa grande missão pode me mandar um direct que eu ajudo vocês voltou com tudo super super eu te contanto eu te vi outro dia e fico feliz que você esteja de volta um gros bisou a todo mundo e até bientôt amanhã a nossa programação é 11h15 a nossa live habitual mais ou menos umas 5h da tarde não tenho certeza ainda do horário no nosso café e às 9h47 uma aula de conversação bisou e tchau